Olá, seja bem-vindo ao programa Entrevista com Evaristo Magalhães. Você já broxou alguma vez? Pois é, hoje nós vamos conversar sobre esse assunto, sobre broxadas. Aguarde só um minutinho. Eu estou tendo a honra de receber aqui hoje, nesse meu programa, o escritor Jax Fuchs. Muito obrigado, Jax. O prazer é meu. O Jax está lançando um livro com uma temática muito interessante, o livro chama Broxadas, e o subtítulo é Confissões Sexuais de um Jovem Escritor. E a gente vai conversar aqui hoje um pouco sobre esse tema, que, na verdade, é um tabu na nossa cultura. Mas, Jax, você, eu já te conheço, conheço o seu trabalho. Inicialmente, você lançou um livro que se chama Antiterapias, que é um livro também bastante biográfico, né? Então, fala um pouco, assim, qual que é a diferença do seu primeiro livro para esse segundo livro, só para as pessoas conhecerem um pouco mais do seu trabalho. Então, durante o meu doutorado, né, que eu escrevi sobre essa questão da literatura e matemática, dessa comparação entre a literatura e matemática, eu fui estudar dois autores, né? Um é um escritor argentino chamado Jorge Luiz Borges, e o outro é o escritor francês, né, que se chama Jorge Perrec. E eles trabalham muito com conhecimentos matemáticos, com estruturas, e também com essa questão da memória, né? Então, ao fim do meu doutorado, eu comecei a escrever minha tese. Depois que eu escrevi minha tese, enfim, publiquei, eu comecei a pensar numa ficção, né? Que eu gosto, né, sempre gostei muito de ler, mas eu não imaginava, enfim, que ser escritor seria uma profissão, ou, né, pra mim, um escritor é uma coisa tão maravilhosa, né? E aí eu escrevi esse meu primeiro livro, que se chama Antiterapias, né? Que trabalha com a questão da memória, né, de uma forma geral, né? O que a gente é capaz de lembrar? O que a gente é capaz de esquecer, né? O que a gente se lembra e não é verdade? O que a gente se recorda e a gente modificou, né? O que a gente não se recorda, o que a gente recalcou, né? E sempre falando também sobre literatura, né? Só que esse primeiro livro também eu não uso o meu nome, né? Eu uso a primeira pessoa, mas eu não uso o nome desse personagem, né? Então esse personagem vai falando muito de questões que aconteceram comigo, enfim, umas fantasiadas, recalcadas, inventadas, né? E esse livro acabou ganhando um prêmio, né? Que chama Prêmio São Paulo de Literatura, que é um prêmio super importante. E eu fiquei super feliz e falei, bom, acho que eu vou continuar, né, tentando, né? E aí eu vim, né? Eu já pensava sobre essa questão da broxada, enfim, que é um assunto que circula muito na mesa de amigos e amigas, né? Mas que ninguém nunca fala publicamente, ou se fala, tem medo, né? E aí eu fui fazer meu pós-doutorado lá na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e lá é o paraíso, né? Você tem toda a bibliografia sobre tema, né? Eu brinco que eu sou o maior especialista do mundo em broxadas teóricas e práticas, né? E aí eu fui pensando sobre essa questão do tabu, sobre essa questão da falha, sobre essa questão, né, enfim, que atinge todo mundo, sempre atingiu e sempre vai atingir, e a gente nunca sabe o motivo, né? Enfim, existem várias especulações, vários mistérios, mas a gente nunca sabe muito bem sobre o tema, né? E a broxada também é uma coisa muito ampla, né? A gente pode broxar na relação sexual, né? Tanto o homem quanto a mulher, e a gente pode broxar na nossa vida, nas nossas outras relações, na nossa profissão, diante do mundo, né? Então eu fui fazer essa pesquisa. Mas eu acho que nada é pior do que aquela broxada, né? É, assim, na cultura, né, que a gente vive, como você mesmo falou, essa cultura falocêntrica, né? Que a gente tem que ser viril, que a gente tem que ser herói, nessas redes sociais que tudo, né, a gente só posta as coisas boas, né? E a gente imagina que a vida do outro é maravilhosa, perfeita, bonita, encantada, e a nossa, né, cheia de problemas, cheio de questões, né? Quando acontece isso, né, você fala, o que que tá acontecendo? Por que que aconteceu? Então é terrível, né? A mulher também, né, enfim, quando eu lancei esse livro lá em Porto Alegre, eu falei com uma sexóloga, né? E ela me contou, né, do que acontece nos bastidores, no consultório dela, falando, né, muitas vezes a mulher, né, ela vive uma relação a vida inteira sem ter prazer, e aí, né, então esse livro, na verdade, eu volto à questão do antiterapias, né, falar sobre uma autoficção, sobre a minha vida, só que eu dou nome, né, aos bois, e esse personagem principal se chama Jax. E esse personagem, Jax, resolve um dia escrever umas cartas pras ex-namoradas contando por que que ele broxou. E essas ex-namoradas respondem essas cartas, né, que eu acho que é uma coisa diferente, porque se a história toda colocou a broxada nos ombros do homem, né, e não se falou sobre a mulher, esse livro levanta a questão da mulher, né, que ela também, né, ela, eu acho que ela é uma personagem muito mais rica, né, porque ela presencia a broxada do outro, né, tá lá, não tem o que fazer, e sente, né? E o papel da mulher na broxada é fundamental, né? E aí que vem a questão, e aí o livro, né, busca todas essas... Porque dependendo da reação dela, a broxada pode ser muito traumática, né? Sim, pior ainda, né, na orelha do livro, né, que eu brinco que não é a orelha, é o prepúcio do livro, né, a Márcia Tiburi, que é uma filósofa, né, ela escreve que o grande pânico do homem é que riam dele, né, diante de uma broxada, né, então, é, a postura da mulher é essa, né, e eu brinco também, né, no livro que a grande poeta, na verdade, é uma mulher, né, porque tem aquele poema do Fernando Pessoa que fala que o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que Vera sente, né, é a mulher, né, que muitas vezes não tá tendo prazer e tá fingindo, né, porque ela tá broxada, né, e o homem muitas vezes não tem acesso a esse tipo de coisa, então, esse livro, né, eu acho que o livro é tratar do tabu, né, enfrentar o tabu, né, de uma forma crua, talvez, né, colocando em pauta, né, em cena essa questão dos cheiros, né, que é uma questão muito polêmica, né, né, as pesquisas que eu fiz falam muito dessa compatibilidade e da incompatibilidade do cheiro, existem estudos, por exemplo, na Nature, né, que mostram que talvez essa questão do cheiro esteja relacionada a um alelo, que se chama HLA, que quando a pessoa é uma boa doadora pra outra de órgãos, ela não é um bom matching sexual, que é uma estratégia muito interessante biologicamente, também esse livro vai estudar toda a literatura e toda a filosofia, né. É, você faz um recorto histórico, né. Exatamente, esse livro começa falando, por exemplo, do Gênesis, né, no Gênesis aparece esse personagem, né, Abimelech, ou então Avimeler, em hebraico, que vai ter uma relação sexual com a Sara, e essa Sara é casada, né, e aí na hora que ele vai ter essa relação sexual, ele brocha, e aí aparece Deus falando que foi Deus, que foi ele que impediu essa relação sexual. O Santo Agostinho fala que quando Adão e Eva viviam no paraíso, Adão podia ter, né, ereções quando bem quisesse, né, e quando Deus pune os dois, Adão passa a não controlar, né, esse membro, né, tão pequenininho. O James Joyce mesmo, né, que é lido por Lacan, né, ele fala que existe uma quase ereção, né, só que aí o livro resgata, por exemplo. O Joyce, né, que teve essa impotência, que fala sobre a impotência em alguns de seus livros, e a visão da mulher, né, dessa mulher. Então eu resgato a visão dessa mulher que ele fala, do James Joyce também, eu resgato a questão dessa mulher, e coloco elas, né, falando junto com as ex-namoradas, juntos, né, com outras tantas, outros tantos personagens, né. Então brochar em português, né, vem de brocha, né, esse instrumento de pintura, né, que pode ser escrito com X ou com CH, né. E eu fiquei pensando sobre esse, né, não tinha nenhuma referência, mas eu pensei, né, que a brocha você vai alisando, você vai contornando, né, mas na hora que você vai penetrar, não entra, né, não consegue, né. Então, e eu fui também pensar nos termos em outras línguas, né, na questão, no francês, no inglês, no espanhol, no alemão, se tinha esse termo, qual a excepção de português, né, porque o português você pode chegar numa conversa, tá batendo um papo lá e brochar, né. As mulheres, por exemplo, nas pesquisas que eu fiz, falam que quando estão se interessando por alguém, aí começa a trocar mensagens, né, WhatsApp, hoje todo mundo troca, chega uma mensagem com um erro de português grotesco, né, então dá uma brochada, né. Só que em outras línguas, esse brochar está muito relacionado só à questão sexual. Essas outras acepções não são entendidas, né. Existem alguns termos que se aproximam, mas não tanto quanto o português. É, mas a gente tem essa tendência a sexualizar tudo, né. Exatamente, né. Isso é um bem característico do brasileiro. Eu brinco que no português todo mundo fala que saudade, a gente não conseguiria falar em outras línguas. Eu falo que a gente consegue. Saudade, sim, brochar, não. Não com esse termo, porque a mulher brocha. Muitas vezes, em outras línguas, não parece que a mulher brocha, porque a brochada, em outras línguas, está muito relacionada à questão sexual, né, o ato em si de não se elevar, né. Então é muito interessante. É, eu fiquei lembrando um pouco das piadinhas, assim, que eu já escutei na minha infância, né, essa história, alguém vira e pergunta, você pinta como eu pinto, né, e a pessoa responde, não, eu não pinto com brocha. Eu me lembro também de uma piadinha, que eu não me lembro exatamente o quê, da pessoa falar assim, ah, se você não conseguiu penetrar, você dobra o pinto, né, se o seu pinto está brochado, você dobra, né, porque aí ele ficaria mais enrijecido, né. Origami, né, sexual. Tipo um origami. Tem um caso muito interessante, né, que eu sempre releio, né, tem uns livros, tem uns documentos, né, que eu acho, né, engraçado, mas, né, o contexto, existe o Tribunal da Impotência, né, do século XVI ao século XVIII, XIX, a mulher, né, que era casada pela igreja, e o que Deus une, né, o homem não pode separar, né, mas a mulher podia pedir a anulação do casamento se o marido fosse brocha, né, então ela podia entrar com o processo, falando, ó, meu marido é brocha, eu quero anular o casamento. Mas não era tão simples assim, né. Uma vez que isso fosse aceito pelo, pelo, né, pelo órgão responsável lá, o marido era convidado a depor. Então, pra ele depor, ele tinha, primeiro, né, que ficar ereto na frente de uma comissão de padres. Imagina, eu chamar os padres, os três ficavam lá olhando, ele tinha que ficar ereto, né. E se ele não conseguisse, o que muitas vezes ele não acontecia, acontecia, né, ele podia exigir que o STF da época, né, fizesse uma outra sessão. E aí, muitas vezes, você convidava a esposa dele, e ele tinha que transar com a esposa na frente de todo mundo. E diz que era o maior Big Brother, ficava todo mundo do lado de fora desse teatro, né, pra saber se ele tinha broxado ou não. Porque se ele broxasse, ia acabar com a vida dele, né, com a moral, né. Pra um cara não ser brocha, tinha que acontecer três coisas, né, em termos latins, eles usavam os termos em latim, todo bonito, né, que tinha que elevar, inserir e emitir. Se um dos três não fosse feito, o cara era considerado brocha. E existia também uma coisa muito, né, o pessoal do direito vai gostar muito, né, imagina que um casal, né, fosse casado e o cara tivesse falecido, né, sem deixar herdeiros. Muitas vezes, a família desse cara entrava na justiça alegando que esse cara era brocha. Por quê? Pra anular o casamento, uma vez anulando o casamento, os bens voltavam pra família. Então, é muito divertido, né, essa questão, mas também é muito séria, né. Eu acho, assim, né, quando eu lancei o livro, né, eu achei que a receptividade foi boa, mas tem muita gente que não quer nem ouvir falar, não quer ler, não quer saber do que está se tratando, né. E o livro é uma pesquisa muito séria, muito divertida também, que tem toda a questão também, né, como eu estou voltando a essa questão da autoficção, eu estou falando da questão judaica também, que eu sou judeu, enfim, eu leio muito sobre essas questões, né. Então, é um livro muito sério, divertido também, mas que toca numa coisa que as pessoas não querem, não querem, talvez, tocar, né. Eu falei recentemente com o Reinaldo Moraes, que é o que escreveu Pornopopeia, que é um livro, né, que deu um fuzuê, né, enfim, mas ele está falando sobre a questão da pornografia, do sexo, e ele falou que ele enfrentou muito preconceito. Eu falei com ele, mas Reinaldo, o meu ainda é pior, né, porque você está falando de virilidade, eu estou falando da falta dela, né, que é uma coisa que ninguém quer falar. Ótimo, Jacques. A gente vai fazer aqui um pequeno intervalo e a gente vai continuar conversando sobre a questão das broxadas. Espera só um minutinho. E aí Se inscreva no canal. Olá, pois hoje no programa, o meu programa é a entrevista com o Evaristo Magalhães, a gente está conversando aqui com o Jax Fuchs. E nós estamos falando sobre o livro que ele acabou de lançar, um livro que chama Brochadas. E a gente vai continuar esse papo agora nesse segundo bloco. O Jax, você falou que no livro você escreve cartas para as suas supostas namoradas que você brochou com elas, e aí, ficcionalmente, você responde essas cartas, não é? Na verdade, eu acho que essa é a grande questão, que esse personagem está polemizando, e as pessoas hoje me escrevem e perguntam, é verdade, não é verdade? Eu acho que é a grande questão da literatura. Eu brinco que a ficção está entre esse meio, o meio da realidade e o meio da total invenção. Então, no meio você tem uma ficção. Então, eu não sei o que é isso. Mesmo que eu fale sobre essa nossa conversa hoje, escreva sobre isso, e as pessoas possam ver o que aconteceu, o que se passou entre a gente, ao escrever eu estou ficcionalizando de alguma forma, né? Então, essas cartas, tem esse personagem que escreve as cartas, e pede para as ex-namoradas também contarem se elas já brocharam ou se já brocharam com ele, né? A literatura tem disso, né? Eu acho que a literatura é tão, né, eu sou acadêmico, ser acadêmico, a gente tem que, para escrever um artigo científico, a gente tem que ficar lá, nota tal, página tal, referência tal, tomar cuidado para ficar tudo certinho, né? E a literatura é um campo, assim, muito aberto, muito livre, né? Então, eu posso brincar com essas coisas. Então, eu brinco com essas cartas, né? Tem gente que acha que é verdade, tem gente que acha que não é. Não sou eu que vou falar se é verdade ou não, né? Deixa todo mundo concluir. Mas eu acho bonito essas vozes, né, trocando, né? Mesmo uma questão, se a gente for pensar sobre a questão, sobre o viés psicanalítico, né? Pode ser uma discussão com você mesmo, pode ser o outro que está discutindo. E eu acho isso tão bonito, da voz, né? Mas o que é que elas te falam? Bom, eu acho que esse livro, né, ele está gerando, em alguns momentos, as pessoas ficam irritadas, né? Porque eu acho que uma questão tão tabu quanto as broxadas é a questão dos cheiros, né? E a questão dos cheiros, eu acho que muitas pessoas se sentem incomodadas, se incomodam ao longo da vida e muitas vezes não têm coragem de falar, né? Se você vai estudar a questão do cheiro, por exemplo, que é uma coisa muito animal, né? Que talvez do sentido seja o mais próximo da animalidade. Então Kant, por exemplo, querendo colocar o homem lá em cima, ele fala que o pior dos sentidos é o cheiro, que ele quer desprezar o cheiro por ser racional, né? E na hora da relação sexual, né, por mais que a gente recalque o cheiro, como Freud fala, né? É, que a gente goste, né, tenha muita atração pelo físico, né, pelos outros encantos, na questão sexual esse cheiro aparece. E muitas vezes esses cheiros são incompatíveis, como também são compatíveis. Às vezes tem pessoas que você não admira tanto, mas na hora que você vai, né, ter uma relação sexual, você fala, uau, o que é isso, né, está dando certo. Tem pessoas que você se encanta. Que é a famosa química, né? Exatamente, a química vem, né, desses estudos, e o livro mostra todos esses estudos. Então esse livro fala muitas vezes dessa questão do cheiro, e eu acho também que é uma autorreferência, né, que eu acho que as pessoas talvez não entenderam ainda, ou não entendem, porque também esse livro tem uma parte judaica, né, e durante muito tempo existia um mito, né, do fedor judaico, né, e eu sou judeu e tal, essas coisas desses mitos eu gosto de enfrentar, né, e aí se falava que o judeu tinha um cheiro característico, que é uma relação também com a questão, a visão do demônio, né, porque eles queriam endemoniar o judeu, né, porque a gente sabe que quando o demônio aparece tem um cheiro de enxofre, não é? E aí eles queriam botar também o judeu com os cheiros ruins, né, então ao falar dos cheiros, eu acho que eu estou falando de mim mesmo, eu acho que eu estou falando também de mim mesmo enquanto personagem, ou então da cultura judaica, enfim, eu estou polemizando isso. Então eu acho que essa troca de cartas muitas vezes é polêmica, porque esse personagem fala que não gostou do cheiro, e essa mulher responde, o que é isso, né, como assim, quem é, você, eu que não gosto do seu cheiro, o problema dos cheiros é em você, e muitas vezes o homem, de uma forma geral, ele quer colocar o motivo, a questão, né, a responsabilidade da broxada no outro, né. Mas não dá para você trabalhar só com essa hipótese do cheiro, não, né? Não, o livro fala sobre outras questões todas. Ah, quais as outras questões que provocam, que poderiam provocar uma broxada? Então, tem a questão, né, enfim, da, né, que eu brinco dessa, né, do esvaziamento do amor, né, muitas vezes as pessoas, né, se dão bem na cama, enfim, quando existe amor, né, e quando não existe amor, esse companheirismo, essa admiração vai embora, né, então, a palavra admirar, né, mirar, olhar além, né, então, quando tem isso, tem muita admiração, então, talvez os corpos se atraem, muitas vezes, quando esse amor se esvai, vai com ele também, a questão sexual, né, enfim, existem outras, né, o livro abre como uma tentativa de esgotamento do motivo de todas as broxadas masculinas e femininas, né, então, enfim, álcool, muitas vezes o pessoal fala que não dá conta, né, ou alguma música que toca e te faz lembrar de outra pessoa, né, as pesquisas da neurociência hoje mostram muito disso, que por mais que seu cérebro seja danificado, né, por demência ou por Alzheimer, enfim, as memórias musicais continuam, então, né, eu brinco que é uma máquina do tempo, quando você ouve uma música, você é capaz de ficar arrepiado, muitas vezes, né, às vezes lembrar, às vezes problemas, enfim, tem N motivos que são todos, é, o físico, né, enfim... Eu acho que essa coisa que na psicologia, na psicanálise, a gente chama de pessoas muito mal resolvidas sexualmente, ou que o Freud também trabalha com o conceito de recalque, pessoas muito recalcadas, né? Eu acho que a questão é da idealização, né? Acho que você imagina, né, na verdade, uma coisa maravilhosa, uma coisa perfeita, né, e, na verdade, somos humanos, somos falhos, né, eu acho que para as pessoas se encontrarem, de fato, elas precisam de uma certa, né, muitos, né, precisam de uma certa intimidade, outros já não precisam tanto dessa intimidade, né, vai entender, né, tem gente que se excita por, né, por um pé, se a gente for estudar historicamente, né, que as mulheres viviam completamente, né, escondidas e as pessoas tinham, né, um tesão louco por mãos e pés, né, eu falo alguns poemas dessas pessoas, dessa excitação que eles tinham por pequenas coisas, né, ou, não sei, enfim, tem N coisas, né, o que atrai um, não atrai outro, né, eu acho que é uma grande descoberta, e essa que é a grande questão, que por ser um tabu, né, o sexo é um tabu de uma forma, as pessoas não conversam sobre isso, né, sobretudo sobre uma broxada, enfim, ainda mais, né. Ô, Jacques, geralmente um homem, quando broxa, ele procura um médico, né? Ou não, né, ou agora ele já, hoje já tem uma, uma, né, um mercado negro da pílula azul, né, que a pílula azul hoje funciona com a libertação sexual que a mulher teve também na década de 70, quando veio a pílula anticoncepcional, né, hoje, teoricamente, ninguém mais broxaria, né, o que não é verdade, né, mas eu não acho que o homem procura, né, ou instantaneamente o médico, né, pelas mesmas pesquisas. Muitos levam na esportiva, muitos sofrem com aquela questão, muitos recorrem a essa... Mas eu te fiz essa pergunta para saber se existe alguma pesquisa mesmo, assim, numa estatística, por exemplo, a cada 100 homens brasileiros, quantos broxam? Eu acho que o livro começa com uma questão bem legal, né, que ele fala que eu nunca broxei o personagem, né, nem eu, nem o Ziraldo, né, o Ziraldo é um personagem, né, que todo mundo conhece, ia na década de 80, ele foi ao programa do Jô, e aí pergunta vai, pergunta vem, perguntaram para ele se ele já tinha broxado, falou nunca. Aí virou uma chacota, né, no dia seguinte saiu nos jornais, né, Ziraldo, o irrebroxável, né, virou uma chacota, e agora em 2013, eu acho que ele já tem quase 90 anos, né, fizeram a mesma pergunta para ele de novo, aí ele falou, é, mudou um pouquinho, mas ainda não broxei, né. Então eu acho que talvez da estatística, né, se a gente puder falar da estatística, de 100% das pessoas, não só dos homens e das mulheres, acho que só o Ziraldo nunca broxou ou broxará, né. As pessoas, assim, dão desculpas, enfim, eu acho que existem outras formas de broxar, não só no ato em si, mas, então, eu vejo como uma coisa natural e como uma coisa que vai acontecer com todo mundo, né. E o que o seu personagem sugere, assim? O que ele sugere? O que ele recomenda? O que ele recomenda? Eu brinco que o livro, né, poderia ser colocado, né, broxado, lá na sessão de autoajuda, né. Isso. Eu não sei o que ele sugere, né, na verdade ele vai, ele, né, ele faz um trabalho exaustivo, né, querendo achar uns pares dele, né. Na literatura, né, enfim, eu acho que tem uma frase muito bonita da Hilda Hust, né, que é uma escritora brasileira que está sendo resgatada agora, que tem uma escrita muito polêmica, mas muito... Espetacular. Espetacular, enfim, que ela, né, diante de uma broxada, a personagem dela fala que bom que as pessoas têm língua e têm dedo, né. Talvez seja uma sugestão, né. O Carlos Drummond de Andrade tem um poema maravilhoso, né, que abre o livro, que se chama Ontem, né, que ele sugere, né, talvez uma broxada, que ele fala assim, até hoje perplexo ante o que murchou e não eram pétalas. Então, não sei, o que eu sugiro, o que eu acho que o livro sugere, não sei, talvez conversar sobre isso, né, o que é difícil, né, ou ler isso, ou brincar sobre isso. Acho que tratar tudo de uma forma mais lúdica pode ser uma forma de você enfrentar os problemas, agora você guardar, achar que é o pior, né, porque quando você não fala, você acha que o outro também, com o outro nunca aconteceu, né. E eu acho que ao falar, ao discutir, você vai ver que você não está sozinho. Agora, Jacques, o fato de ter essa um também pode não significar muita coisa, né. É, enfim, existe, né, tem um texto desse Reinaldo Moraes que é muito legal, né, que ele fala dessa ereção matinal, que seria uma ereção que você vai, que você quer ir no banheiro, né, isso, significa muita coisa, né, e é um grande mistério, né, que o Platão, Montaigne, Rousseau, né, o próprio personagem, né, do Shakespeare, Faustaff, né, que fala Faustaffen, que em alemão significa membro flácido, né, que ele fala, né, que é um mistério, né, antigamente existiam bruxas que você contratava para fazer o outro brochar e para tirar a brochada, né, então, né, o livro mostra também um monte de simpatias que as pessoas faziam, né, então às vezes a pessoa, né, fica dura lá no momento qualquer do dia, né, sem excitação nenhuma, né, mesmo a mulher, né, ela fica excitada em algumas, por algumas questões que ela não sabe o que que é, enfim, é um mistério, eu acho que vai continuar sendo. É, eu acho que a alternativa é essa mesmo, assim, que você coloca da língua e do dedo, entendeu, da Hilda Rich, que é essa ideia mesmo do, que o Freud já começa a colocar lá nos três ensaios sobre a sexualidade infantil, que ele vai colocar o corpo todo como sexual, né, então eu vejo que a alternativa é bem essa mesmo, eu me lembro muito daquele filme Intocáveis, que era um cara que tinha lá, se não me engano, uma paraplegia ou uma tetraplegia e aí o, não sei se você lembra desse filme, um filme francês. Ah, eu lembro desse filme, que tem o cuidador, né, o cuidador, é, e aí ele tem um orgasmo com a prostituta tocando a orelha dele, então eu acho que é você apelar para outras zonas erógenas mesmo, assim, né, então assim, não tem necessariamente ter ereção para você ter uma boa performance sexual, é possível você ter uma boa performance sexual, né, sem ter uma ereção, não necessariamente, mas eu concordo com você, que é, que para muita gente é muito traumático, disso eu não tenho dúvida, né. É, eu acho que o livro quer falar sobre tudo, né, sobre a mulher, sobre o homem, sobre a história, sobre a literatura, sobre a medicina, sobre a psicanálise, né, é uma pesquisa séria, é uma pesquisa longa, é divertida, sobre as questões judaicas, sobre as questões não judaicas, sobre a questão da mulher, o que é a mulher, né, a mulher mesmo escrevendo, falando, dando voz, então não só sobre, né, esse membro desobediente, né. Muito bom. Jax, o livro está à venda nas livrarias de modo geral, né. Sim, sim, essa editora é muito grande, né, a Roco, ela distribui bem. E pode comprar pela internet. Também, pode comprar pela internet. Isso aí, gente, muito bom, Jax, a gente poderia ficar conversando aqui mais umas duas horas sobre as broxadas. Obrigado, viu, querido. Obrigado, você, pelo convite. Obrigado, gente. Obrigado, você, que ficou aqui com a gente, conversando sobre esse tema, pouco conversado, né, e que a gente precisa conversar, né. A gente volta aí no próximo assunto, no próximo programa com um novo assunto. Aguarde. 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 Fui. Pé, all90 coloca.